Olá, você que assiste o canal Riff, meu nome é Guilherme Schneider e hoje estou aqui para falar de mais um rumor sobre o Lollapalooza 2019. Estou gravando isso, hoje é dia, deixa eu dar uma olhada ali no calendário, hoje é dia 9 de novembro de 2018, ou seja, ainda falta um bom tempo para o Lolla 2019, que vai ser no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, como costuma ser, um lugar bem bacana, entre 5 e 7 de abril do ano que vem. Só que os nomes devem ser confirmados ainda no mês de novembro, então você já fica de olho, fica de olho aqui no canal Riff também, mas fica de olho, lógico, nas redes oficiais do festival, o festival que vai chegar na sua oitava edição, ele acontece todo ano desde 2012, inclusive vai empatar em número de edição com Rock in Rio, que acontece há bem mais tempo, só que com intervalos irregulares, então já é uma tradição aqui no Brasil, já é uma tradição especialmente de São Paulo, mas o Brasil todo converge para lá, inclusive galera de outros países da América Latina. O lance é o seguinte, alguns nomes vêm surgindo com força para essa edição de 2019, embora ainda não confirmados pela produção, pela organização do evento, alguns nomes já tem vazado, alguns jornalistas cascudos, como o José Norberto Flech, do jornal Destaque, que costuma cravar informações precisas sobre shows no Brasil, dica, segue esse cara no Twitter, segue o Riff também, mas segue o José Norberto Flech, que o cara costuma acertar. E tem algumas dicas que pairam pelo ar, uma delas é sobre a banda que eu vou falar hoje, uma banda que eu gosto muito, uma banda americana chamada Panic at the Disco, já ouviu Panic? Deveria. Não é possível que você não tenha ouvido Panic até agora, a banda do Brandon Ury, que é um cara fantástico, assim, a banda mudou de formação várias vezes, só sobrou o Brandon ali como o frontman, né? O cara aos 31 anos de idade, novo ainda, mas com puta talento, e um talento não só na música, quer dizer, o cara tem até um jogo de interpretação, até musical na Broadway, ele estava fazendo no ano passado, então é bem versátil, e o cara talvez seja um dos principais nomes dessa geração. Descoberta ali pelo baixista do Fault Boy, em 2004, 2005, em 2006, lançam um álbum de estreia, que pra mim é o melhor álbum deles, assim, de longe, com todo respeito ao que eles fizeram depois, mas pra mim é um dos melhores álbuns de estreia de qualquer banda aí que você botar, não é fácil. Eu particularmente gosto muito de álbuns de estreia, eu acho que mostra o que a banda tinha ali, a garotada ainda, né, nova, tinha ali pra mostrar. Eles começaram com um cover do Blink-182, faziam um cover de Blink, imagina. Então tinha aquela formação, botaram no caldeirão com as influências próprias, pitada ali de Fault Boy, quando foi ver, lançaram um álbum maravilhoso, o A Fever You Can't Sweat Out. Aliás, um álbum com cada nome de música gigantesca, difícil até de falar, algumas músicas desse álbum, e depois mandaram o Pretty Odds, dois anos depois, que também seguiram bem na linha do sucesso. Com o passar do tempo, a formação foi mudando, foi mudando, só sobrou o Brandon, mudou também a forma de composição da banda, mas a essência se manteve. De qualquer forma, a pista partiu do próprio Lollapalooza, da conta oficial do Twitter, e eu vou dar uma lidinha aqui, peraí. No dia 19 de outubro desse ano, 2018, o Twitter lançou essa. No Brasil está todo mundo em panic nos últimos dias. Pode comprar o Lollapass. Lollapass é o passo para os três dias do festival, né? Preço que varia ali de R$663 até R$3.000, se você for no lounge, com bebida liberada, comida liberada, enfim. É salgado, mas com R$600 e pouco ali, você garante três dias. Tem aqui no card, inclusive, tudo sobre o preço do festival. Dá uma olhada. E depois eles completaram ainda no tweet, segurem a peruca, só estamos fazendo trocadilhos com os nomes das bandas e vendendo o Lollapass, mas em breve vamos contar para todo mundo as bandas que virão. Ou seja, deram ali uma provocada. Sabe que tem uma fanbase grande do Panic, a galera é muito apaixonada. Eu pude presenciar isso ao vivo, ainda de uma forma crua, em 2009, no festival Machinari. Eles vieram aqui em 2009. Estava caindo um temporal em São Paulo. Um show maravilhoso. Eu fui para ver o Jiren Grey e o Panic naquela noite, que era fechado pelo Evanescence. Sinceramente, até passei batido pelo Evanescence com todo respeito. A Emily e companhia. Mas ele estava muito satisfeito em ter visto o Kyo e a galera do Jiren Grey. E depois o Brandon no temporal fantástico. As imagens desse show, dá uma procurada. Bota aí. Panic 2009, São Paulo. Muito, muito maneiro. Eles voltaram aqui mais uma vez, em 2014, naquele Circuito Banco do Brasil, que rodou o país com um festival. Muito bacana também. Mas, desde então, estão devendo mais visitas. Já a galera está cedendo por isso. Lançaram material novo. Estão em turnê. A turnê do Pray for the Wicked. O último álbum deles, lançado recentemente. E o álbum, de certa forma, continua ali o antecessor do Death of a Bachelor. Então, tem uma sonoridade parecida. E são os dois álbuns. São a base imensa do setlist que eles têm feito nessa turnê. Porque, se você é que nem eu, fã dos dois primeiros álbuns, vai tocar uma ou duas só deles, caso eles não façam uma grande reformulação, que eu duvido, torço, mas duvido, para o festival. De qualquer forma, ainda não está confirmado. É só uma suposição. Mas eu quero saber de você. Você curte Panic? Gostaria de ver mais material sobre o Panic? Aqui no canal Riff, canal de música. Caso conheça, dá aquela... Se inscreve aí. Daquela moral, estamos rumo aos 50 mil até o final desse ano. Contamos com vocês. Mas bota nos comentários. Você acha que vem? Você acha que é só uma especulação? Merece? Se vier, merece ser headliner? Eles estão com essa moral toda? Eu acho... Eu acho que sim. Eu acho que se vier um nome para estar, pelo menos ali, no topo dos headliners, o Brandon não está para brincadeira. É um cara que veio realmente para fazer história. E no show dele, eles encaram coisas incríveis. Por exemplo, rola a cover até de Bohemian Rapids, do Queen. Aliás, música que está super em voga por conta do filme, que leva o nome da música, a música mais famosa do Queen. É uma música que eles costumam executar no show. Seria o Brandon o Fred Mercury dessa geração? Não sei. Estou só jogando aí. Coloca nos comentários se você acha que ele tem essa moral toda ou não é para tanto, mas que o cara é uma simpatia só. As entrevistas dele são deliciosas. E a banda também, lógico, é deliciosa. De várias formas. Então é isso, meu amigo. Dá aquela curtida, aquela compartilhada aí. Ajuda o canal Riff. E vamos ver. Vamos torcer. Estou torcendo para isso. Se vierem, estarei lá novamente, assim como em 2009. Quero estar no ano que vem também no Lola 2019, em São Paulo, para prestigiar a Panic. Tomara. Tomara que venha mesmo. Tá bom? Valeu. Até a próxima.